Música O caso foi analisado pela terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima região que manteve a sentença da primeira vara do trabalho de Brasília no Distrito Federal. O empregado realizava atividades de carga e descarga de mercadoria no depósito do mercado sem equipamento de proteção individual, quando sacos de arroz, com peso aproximado de duas toneladas e indevidamente armazenados, caíram sobre o trabalhador. De acordo com a relatora do processo, desembargadora Marcia Mazone, a comprovação de que o acidente foi causado por negligência do empregador, que não observou normas legais de segurança, higiene e saúde no trabalho, implica o reconhecimento da culpa do supermercado na ocorrência do acidente. Música